Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal! Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre essas palavras. Essa primeira palavra muitos já viram possivelmente no Brasil porque tem um carro que se chama Uno e as pessoas falam Uno Faire ou Mille Faire. Só que a pronúncia dela não é Faire, a pronúncia correta é Fire. Já essa segunda palavra significa queimar ou queimadura e a pronúncia é Burn. Burn. Já essa outra palavra, Flame. Vale lembrar também que essas palavras podem ter diferentes significados dependendo do contexto. Então vamos lá, a palavra Fire, a maioria de vocês já sabe que significa fogo. Mas você saber que também significa outras coisas como, por exemplo, ser demitido, demitir alguém? Isso! Então se você quiser dizer que eu fui demitido, você vai ter que dizer I was fired. Então to be fired é ser demitido. Podemos usar to be fired e também get fired. I was fired from Abercrombie & Fitch. I got fired. John got fired this morning. I fired him. Eu o demiti. On fire tem alguns sentidos. Um deles é literalmente pegando fogo mesmo, com as chamas, com as flames. Então, a casa está pegando fogo, the house is on fire. Mas on fire também pode ser usado em outros contextos. E um deles é quando a pessoa está muito motivada, por exemplo, ela está ganhando tudo em um jogo ou ela não tem mais nada a perder e está lutando com todas as forças. Aquela ideia de otimismo. Ela está com tudo. This girl is on fire. Vale também lembrar que ela pode ter um sentido também um pouquinho mais. E como eu falo acender o fogo, atear fogo, light the fire, or set fire. E o que acontece quando você mexe com fogo? Você acaba se queimando. Se queimar em inglês é to get burned. Então, queimar, burn, to burn. O passado de burn tem duas formas. A mais usada no inglês americano, que é o burned, burned, burn, e depois você põe o d, burned. Ou com um T no final, burnt, burnt. O burn, assim como o fire, pode ser usado em vários sentidos. Uma delas é quando você burn for something. Quando você está ardendo por algo ou por someone. Quer dizer que se você usar, estou burning for someone, I burn for you, ou I am burning for you. Quer dizer que eu estou com muito desejo, com muita vontade de você. Então, cuidado com o que você fala, viu? I burn for you, I beg for you, what am I gonna do? Se você conhece computação, você com certeza já ouviu a frase burn the CD. I have to burn that CD. Que pode ter o sentido de gravar o CD ou tacar fogo no CD. E quando algo está queimando, você geralmente vê a chama. Chama em inglês flame, flame. Que também pode ter o sentido literal ou o sentido figurado. E lembre-se daquela sábia frase. Don't play with fire, all you get burned. Fire, fired. Burn, burned, burnt. Flame. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, adicione os favoritos e compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em inscreva-se aqui embaixo e também do lado, se você estiver pelo computador, numa engrenagem para que você receba as atualizações. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, clique em um sininho que tem aí do lado. E também coloque para ativar para receber notificações. Não esqueça também de comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se você tem alguma sugestão para uma próxima aula. Gostaria também de agradecer a Teacher Elle, que me indicou essa aula. Então se você ainda não conhece o canal dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Corre lá e se inscreve porque é um dos melhores canais de inglês aqui do YouTube, ok? Então é isso, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Bye bye. Tchau. Tchau. Tchau.